Me amar Estou infectada com o vírus da paixão Conversará O seu amor é o remédio que me cura da solidão E a sonhar Meu corpo está com febre de desejos Me abraça e me acalma com um beijo seu Preciso De uma overdose de carinho Deitar e rolar com você Com você Ah, ah, ah Eu quero colo, vem que eu tô carente Ah, ah, ah Porque do seu amor sou dependente Ah, ah, ah Eu quero colo, vem que eu tô carente Ah, ah, ah Porque do seu amor sou dependente Eu não aguento mais ficar sozinha Me faz um dengo que eu tô caidinha Vivo seu nome e saio pela rua Tô delirando de saudade sua Ah, ah, ah Eu quero colo, vem que eu tô carente Ah, ah, ah Porque do seu amor sou dependente Ah, ah, ah Eu quero colo, vem que eu tô carente Ah, ah, ah Porque do seu amor sou dependente Eu quero colo, vem que eu tô carente Meu corpo está com febre de desejos Me abraça e me acalma com um beijo seu Preciso De uma overdose de carinho Deitar e rolar com você Ah, ah, ah Eu quero colo, vem que eu tô carente Ah, ah, ah Porque do seu amor sou dependente Ah, ah, ah Eu quero colo, vem que eu tô carente Ah, ah, ah Porque do seu amor sou dependente Ah, ah, ah